Música Todo aparelho de ar-condicionado deve ser feito de manutenção a cada seis meses. Isso independente do tamanho do aparelho de ar-condicionado. Em ambientes comerciais se faz manutenção a cada seis meses, que tem grande circulação de pessoas. Em residência a cada 12 meses, porque é menos o usuário, a quantidade de pessoas e o usuário desse equipamento. Mas o fio tutela tem que ser lavado a cada 30 dias. No mínimo a cada 30 dias tem que ser lavado. Música Vamos dar um exemplo de um aparelho de ar-condicionado desse aqui, Splater. São os mais modernos no momento. Um aparelho desse aqui foi instalado há dois anos. Conforme o cliente me passou, ele está instalado há dois anos. Esses dois aparelhos eram tudo no mesmo ambiente. Esse aqui foi feito a manutenção. Isso foi feito a manutenção desse aparelho. Veja o estado desse aparelho. Ele estava na mesma residência. Esse aqui não foi feito a manutenção. Esse outro aparelho não foi feito a manutenção. Agora veja o estado desse aparelho. Para o cliente, ele está ótimo. Ele está vendo essa visão. A visão que o cliente tem do aparelho é essa daqui. O cliente só tem essa visão do aparelho. Para ele, o ar-condicionado está limpo. Agora veja só as imagens. É assustador quando você desmonta um aparelho desse para manutenção. Toda essa poeira que se encontra aqui, o usuário é obrigado a respirar ela. Porque como esse aparelho é de ar-condicionado, ele tem uma turbina. Essa turbina, ele suga todos os micro-organismos que estão no ambiente. Passa por essa tela. Essa tela, ela faz a primeira filtragem. Essa tela, ela filtra em torno de 90%. Parte desses micro-organismos, eles se soltam. Se alojam no evaporador. Eles vão se alojando aqui nesse evaporador. Quando eles se soltam, eles se alojam aqui. Com o passar do tempo, parte dessas partículas, ela passa. Passa para a turbina. Quando ele passa para a turbina, ele vai direto para o usuário. Se esse equipamento, ele tem um alcance de aproximadamente 4 metros. Se você está a 4 metros de distância, com certeza. Essa poeta está soltando daqui, está direto para o usuário. É simples de retirar. Qualquer usuário pode retirar essa tela. Esse ar-condicionado aí, eles estão presos aqui na lateral. Só puxar, levantar essa tela e retirar. E lavar com água e sabão. E depois pode bater ela e pode botar no local novamente. Independente do tamanho do ar-condicionado. É importante dar manutenção. Por isso, porque se você tem um ambiente de 15 pessoas trabalhando, 4 pessoas começam a espirrar. Pode ir atrás, tem algo de errado. Pode ir atrás, tem algo de errado no ar-condicionado. É mais do que comum pessoas se afastarem do setor de trabalho, passar 15, 20 dias afastados do trabalho. O problema é respiratório. O problema é bom. Tchau. O tema é barato. É barato. O tema é barato. O tema é barato.